Estamos aqui em Capitólio com a galera da Hopi Jump Hopi aqui ó, em Capitólio Pula logo amador Bora Já vai eu chego Vai voar 3, 2 Vamos aqui Mas vai, sai correndo logo Está dando até frio na barriga aqui Não tem nem todo mundo assistindo aqui Tentamento de queda quase Bora Vamos lá Aê, mano, não tem amador aqui não, viu? Oi, laca!